Olá pessoal, aqui quem fala é o Max, mais um vídeo aqui do canal pra vocês. Antes de eu começar o novo vídeo, primeiramente agradeço a todos que acompanham o canal, que deixam o seu like e que compartilham os conteúdos aqui do canal. Hoje eu vou falar um pouco da história da Max Bike, o que ela é na internet hoje, o que ela representa pra vocês, claro de forma resumida, né? E que também vocês possam me conhecer melhor, que muito consumidor não me conhece, ou conhece meu trabalho, mas fica com algumas dúvidas, então... Eu tô fazendo esse vídeo justamente pra sanar essas informações e também gerar maiores conhecimentos do meu trabalho. Bom, como muitos me conhecem, eu sou o Max, tô no mercado de bicicletas há dois anos, e meio mais ou menos, né? Proporcionando a alegria de muitos consumidores, sempre sanando dúvidas, sempre disposto a responder, né? Devo ser um dos lojistas que iam ficar até madrugada respondendo, né? E faço o possível pra poder atender, né? Se eu não tiver o produto, no caso, desejado, eu tenho que passar a um colega, né? De autoconfiabilidade, que ele possa atender da mesma forma que eu atendo. Lembrando que alguns produtos, infelizmente, eu não tenho acesso por causa de distribuição. Os distribuidores restringem a e-commerce, né? Um dos fatores primários é a questão de precificação. Então, eu tenho que seguir o valor de tabela, e muitos acabam não seguindo, afetando aos demais que seguem. Isso tanto físico como virtual. E aí, eu tenho alguns produtos que muitos me consultam aqui, eu deixo de atender por essa limitação. Outro processo interessante, que muitos me perguntam, Max, por que você não tem site? É simples. O custo operacional de se manter um site ativo hoje, com todos os produtos que eu trabalho, que eu tenho acesso, é muito alto. E como eu trabalho totalmente sozinho, dentro do meu apartamento, eu não tenho estrutura física de atendimento de pessoa física, só entrego ou entrego aqui na portaria, eu decidi trabalhar apenas com o Facebook, o WhatsApp ou o Instagram. Para justamente ficar mais fácil a comunicação. Inclusive, esqueci de mencionar aqui o YouTube. Então, tudo que for produto que eu tiver em mãos, ou algum produto que o consumidor desejar, eu vou fazer o possível para consegui-lo, desde que esteja na minha alçada, né? E assim, proporcionar um melhor atendimento para o consumidor. Com muitos produtos, eu não faço estoque. Por quê? Fatores de preço, fatores de tamanho, grade, coloração, fabricante, especificação técnica, compatibilidade. Então, eu prefiro hoje fazer um método de encomenda, comprar diretamente do importador oficial ou distribuidor nacional, gerar o prazo, que é um prazo normal, assim para os meus colegas lojistas também, e executar o envio seguro para o cliente. Alguns casos se preocupam com o mercado livre, que infelizmente todos sabem que estão passando por uma fase de golpe, que está brava lá e eu vivo alertando a galera aqui. Então, na questão do mercado livre, o meu processo é específico. Eu só faço isso porque eu não uso capital de giro, então eu dependo do pagamento do cliente. Mas qual é a segurança que o meu cliente tem hoje? Ele vai receber o produto, o pedido, a cópia do pedido no seu e-mail, WhatsApp ou qualquer outro canal de comunicação. Além disso, vai ter ciência total do status do pedido, desde pedido, pagamento, expedição, chegada, conferência e expedição para a sua localidade. Todo o suporte vai ser prestado dentro da garantia ou fora dela, ou até mesmo num suporte de compra, ah, quero comprar tal produto que pode ser sugerido ou não, e assim por diante. Então, aqui era basicamente uma apresentação rápida para vocês, não vou alongar muita coisa, porque todos que me conhecem sabem como é o meu trabalho. Então, foi mais um vídeo de apresentação para vocês. E o que eu puder atendê-los, se não há dúvidas ou novas compras, investimentos, vou ter o prazer de atender vocês. Não posso deixar de agradecer aqui no vídeo a todos os meus distribuidores, que me deram a oportunidade de trabalhar com eles. A todos os clientes que me deram a oportunidade de trabalhar com eles também, dessas vendas, e que sempre que eu possa ser uma loja de referência para vocês. O meu muito obrigado, e que eu possa estar sempre aqui com vocês. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.